Pronto! Começou o PeiPonto! Ai, uma hora que eu adoro! Ligações por Skype! Alô? Oi, tudo bem? Você é o Luan? Tudo bem, Luan? Luan, de BH. Ah, e quantos anos você tem, Luan? Você já disse que é de BH. Da Norte. Diz, você é um neném, Luan! E algo já lhe aflige? Já tenho problema. Coçadinha na barba foi ótima. Então, conte o seu problema, Luan. Então, sabe o quê? Não. É porque eu sou aquela pessoa que, por exemplo, eu sempre me apego com qualquer um. Por exemplo, eu sou daquele que me dou muito para a pessoa... Você se apaixona fácil. Bom, não naquele sentido bom, mas enfim. Como assim? Você se entrega primeiro, independente do que você está dando, entende? Exatamente. E depois, eu me lasco. Porque a pessoa, nunca ninguém é assim comigo, sabe? E eu me entrego muito. Eu faço muita questão das pessoas, entendeu? E as pessoas não são assim comigo. E eu acabo me lascando nos relacionamentos, entendeu? Porque eu fico esperando. Aquilo que eu estou dando, a pessoa me dá também. Só que aí, eu não estou recebendo aquilo. Eu fico mal e eu não falo para ninguém. E aí, eu fico mal. Entende? O que eu faço? Ai, meu Deus. Sabe qual é o problema, Luan? Eu era igual a você. Na sua idade. Então, até difícil para mim. Porque o que acontece? Tem gente que vai falar que a gente é carente. E aí, tem gente que vai falar que a gente é apaixonado. E aí, tem gente que vai menosprezar, dizer que a gente se apaixona por qualquer um. Não é. É que, meu, você está aí, você tem muito amor para dar. E você quer uma relação bacana, você quer ter essa troca com alguém. Vou ser muito honesta com você. Eu passei por esse dilema e eu tenho amigos que passaram por isso e passam até hoje. Enfim. Tem outro lado disso, que é assim. Tá bom, aí você vai e vai ter um comportamento para ter um resultado. E aí, de repente, até dá certo. Mas você não foi você. Você não deu o que você queria. Então, você também está abrindo mão de quem você é. E, junto com isso, abrindo mão de parte da sua felicidade em ser quem você é. E, no fim, você está vivendo uma relação que não é a que você quer ter. Então, também, eu não acho que a solução é, ai, vou fazer um jogo duro. Porque esse papo de entrar no jogo para poder, ai, vou me fazer de difícil, que daí vão valorizar meu passe. Sei lá, meio sono. Aí, qual é o mérito? Tudo bem, você enganou a pessoa ou você jogou e ganhou. Mas é um relacionamento emocional. Não é para ser um jogo. E se eu tento ser uma pessoa mais fria com aquela pessoa que já me conhece como eu sou, ela vai pensar assim, o quê? Olha lá, está fazendo isso difícil, mas no fundo... Mas eu acho que isso é até secundário. O lance é, você está apaixonado a fim de dar presente, de dar sorriso, de pular no pescoço, de encher de beijo. E ai, fica se controlando. Então, você, antes de mais nada, já está meio frustrado. Porque, primeiro, você quer ser retribuído, você quer dar sim, e também quer ser retribuído. Então, o que acontece é, realmente, poucas pessoas são assim. Mas eu acredito que você só vá ser, de fato, feliz quando você encontrar alguém que pense da mesma maneira. E daí é melhor, também, você já deixar isso claro logo no início. E se não for para rolar, não rolar com o fulano. E deixa próximo fulano para ver se vai rolar com o cicrano, com o beltrano, entendeu? Até a hora que realmente clicar, fizer sentido e você for feliz de verdade. Não adianta ter peça e eu sei que você se diverte procurando, Luan. Adoro. Né? Então tá, muito obrigada pela sua dúvida. Então é isso. Boa sorte, a vida está só começando. Uma hora você encontra e você liga de novo para cá, para contar. Tá bom? Obrigada mesmo, lindo. Tudo de bom. Tchau. Pergunta. Oi, Penélope, oi. Me chamo Renato, tenho 34 anos. Namora um cara mais jovem, 26 anos, perfeito. Companheiro, gente boa, confiável e apaixonado. Gente, para Renato, conta isso só para mim. Não bota isso no jornal. Tudo seria ótimo, lógico, se não fosse um detalhe. Nossa senhora, você chama isso de detalhe? É porque eu já li, tá gente? Você chama isso de detalhe, Renato? Estamos juntos há mais de um ano e nunca fizemos sexo com penetração. Ele não gosta de ser ativo nem passivo. Eu não quero pra mim, eu parei por aqui, né? Eu parei, vou fechar o computador. Simples assim. Eu passei um tempo meio grilado com isso, mas depois desencanei. Eu vou mandar um e-mail para você, Renato, perguntando como que você desencanou de um detalhe como esse. Por favor. Ficamos só no sexo oral. Ele em mim. Porque ele também não curte ser chupado. Tem gente que nasce com pau, acho que só para mijar, né? Não é possível. Ele assim goza horrores. Assim como só no sexo oral, ele te chupando, mas ele bate punheta, né? Parece que está tendo o melhor sexo de todos, só que está difícil para mim. Imagino. Gosto dele, mas não está sendo completo. E honestamente, não sinto mais nem vontade de nada com ele. Embora goste muito dele. E agora, não pretendo acabar, só queria resolver isso. Caraca! Ó, Renato, eu não ia conseguir desencanar. Porque, né? Pô, eu sei como é. Se tem pau, né? Você gosta de pau. Eu não sei como é ter pau, mas sei como é gostar. E aí, sei como é usar. E não dá para ficar sem usar, né? Ele só gozar te chupando, batendo punheta, eu entendo quando você fala que tipo isso está te desmotivando. A minha pergunta é a seguinte. Você não disse isso no e-mail. Você conversou, eu imagino que você tenha conversado com ele sobre isso. Mas como você não disse no e-mail, eu tenho que te perguntar. Você já conversou com ele sobre isso? E aí, mais ainda, que eu queria saber e não tem como porque é por e-mail. O que que ele te disse, né? Fica muito difícil te dar uma opinião sobre isso, porque eu não consigo. Você fala, eu só queria resolver. Eu também quero muito que você resolva. Não sei, cara. Eu acho que é o caso de você conversar com ele e dele, talvez, conversar com um terapeuta. Eu não sei. Eu não sei. Você me perdoa, por favor? E assim, eu acho que é isso. É uma terapia. No mínimo. Se você já conversou com ele, é uma terapia. Não consigo imaginar. Precisa saber. Precisa saber por quê. E se ele não sentir falta? Porque daí você disse, parece que ele está tendo o melhor sexo de todos. Porque daí é que está o problema. De repente, para ele, está bom assim. Mas e para você? Como é que fica? Vocês têm que conversar. E aí eu quero saber o que deu essa conversa. Conta para mim. Me inclui na conversa, por favor. Manda lá. Copy ou conta, tá? Beijo. Sexo sem penetração para... Eu não sei. Eu não ia saber o que fazer. Eu ia estar mandando e-mail para alguém no YouTube, perguntando o que fazer. Mas eu juro. Não sei.